Eu vou ler pra vocês relatos do site casafantasma.org Barulhos na noite Isso tudo aconteceu quando eu tinha uns oito anos Muitas coisas aconteceram E sempre aconteciam de noite O que é que a noite tem? Eu me lembro de uma noite Lá pela uma hora da manhã Eu estava deitada na cama Acordada como sempre Quando de repente eu ouvi um carro Parando na garagem E uma meninazinha dizer Tchau papai Eu ouvi a porta do carro fechar O carro ia embora E então um minuto mais tarde Mais ou menos Eu ouvi um grito Eu pulei da cama e olhei pela janela Claro que não tinha nada Estava tudo na mais perfeita calma O meu corpo se arrepiou inteiro Então um mês depois Lá pela meia noite Eu estava acordada na cama de novo Tentando dormir Eu dormia com a minha porta aberta Nessa época Então eu ouvi O que eu posso descrever Como panelas batendo Uma nas outras E os queimadores do fogão Sendo jogados no chão Todas as janelas do andar de baixo Estavam chacoalhando violentamente Estava fazendo muito barulho Eu fiquei tão assustada Que eu me cobri com cobertor E fiquei lá Até dormir No dia seguinte Todos falaram Que não ouviram nada Durante a noite Eu ouvia passo na escada Isso durou a noite inteira Até eu dormir Mas a coisa mais assustadora Ela dava para ver uma mulher Em pé Atrás da gente Fumando um cigarro Eu virei para trás Passos de noite Passos de noite Enfim Eu poderia ficar o dia inteiro Escrevendo tudo O que já aconteceu Mas acho que já dá Para vocês terem uma ideia Esse relato foi enviado Pela Karina De São Paulo Um pouco antes da alvorada Meus amigos e eu Estávamos no carro Dirigindo numa estrada local Indo apanhar Alguns cogumelos E um terreno Na entrada da cidade Cinco minutos Antes de chegarmos No local Estávamos numa curva brusca Que te faz olhar Em um prado Mais adiante E nesse prado Vimos dois olhos Vermelhos Brilhantes Todos nós olhamos Enquanto passávamos E vimos O que parecia ser Uma silhueta Nas sombras A silhueta da morte A caveira Com o hobby preto E a foice Quando aquilo Saiu do campo de visão Nós trememos Como se um espírito Tivesse passado por nós Então perguntamos Você viu o que eu vi? Não acreditando No que tínhamos visto Eu sugeri Que voltássemos Depois que tivéssemos Feito a nossa colheita Para ver o que era Não tinha nenhum animal Forma Nada que tivesse aquela silhueta Desde então Eu tenho visto aquilo Naquele mesmo lugar E no mesmo horário Fazendo a mesma coisa O que me faz imaginar Se a morte Não está nos dando Um aviso Sobre uma possível morte Para comer cogumelos venenosos Esse relato Foi enviado pelo Edgar de Morro Agudo São Paulo O Assustadoramente É narrado e editado Por Daniela Abreu Quer colaborar com o podcast? Envie o seu relato Para o e-mail Assustadoramente Arroba Outlook.com Siga o Instagram Assustadoramente Underline Podcast Ajude seguindo Compartilhando as postagens E colaborando no Apoia-se O link está na descrição Descrição